Fala pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui com mais um vídeo, tirando da caixa. Mais uma máquina que chegou aqui para mim e gostaria de compartilhar com vocês. Vamos abrir a caixa então. Vamos lá. 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 maioria das máquinas hoje em dia é só que é Bosch né então sem comentários o modelo GKS 150 e o detalhe também é que ela possui troca de escova externa então é muito simples de trocar a escova dela não necessita de levar numa assistência ou em qualquer outro lugar que faça manutenção porque é só gerar essa espécie de parafuso aqui você tira escova e troca então isso facilita muito também tem uma desse lado e outra do outro lado falando de acabamento agora do material é muito muito bem acabado não tem arestas não tem sobras acabamento nota 10 parabéns mais uma vez Bosch possui uma empunhadura aqui que já ajuda quando for efetuar um corte que a gente tem que usar as duas mãos então isso também é legal embora esse modelo aqui não não seja emborrachado é mas isso também não faz tanta diferença porque tem uma pegada boa e mesmo não tendo borracha e mostrando o detalhe da base dela como eu falei é feito em aço estampado nessa cor cor cinza então detalhe é que ela não tem um suco aqui para poder colocá-la num um trilho por exemplo mas dá para usar essa parte dela aqui como como guia para trilho aqui o detalhe para colocar a guia paralela né coloca assim aqui e aí você ajusta a distância que você quer trava aqui nessa borboletinha e aí é só efetuar o corte na medida que você precisa eu vou estar colocando o disco nela agora para fazer algumas medições então para colocar o disco é muito fácil colocar ou trocar tem essa trava aqui ó que você aperta e trava o eixo vamos lá então então para soltar esse parafuso aqui que é um alien m6 só eu segurar a trava aqui do outro lado solto no sentido anti-horário e aí eu venho com disco seguindo a recomendação da seta mas sempre esse detalhe aqui ó dente para frente no sentido de rotação que a máquina vai girar para esse lado cortando coloquei o disco e certifiquei de que ele está bem encaixado coloco essa flanja aqui agora eu aperto no sentido horário não precisa apertar muito porque quando a máquina gira fazendo corte ela mesmo mantém o aperto então é isso disco colocado agora vou fazer umas medições aqui na base dela então como disco colocado e a base toda recolhida vou medir aqui o que ela consegue cortar da ponta da da vidya até a base da lâmina então deu aqui é 65 milímetros ou 6 centímetros e meio isso deve ser padrão de todas as serras circulares é a máxima que ela consegue cortar com a base toda recolhida uma coisa legal também de se mostrar é esse detalhe aqui ó que é muito importante numa serra a distância da lâmina da ponta da vidya nessa parte aqui e dessa parte também aqui para ver se está totalmente alinhado então vou pegar o paquimito e mostrar para vocês aqui eu ajusto para a ponta ficar paralela aqui coloco o paquimito aqui e coloco a marcação então nós temos aqui 11.2.5 ou seja 11 centímetros 2 milímetros e meio agora a gente vai medir a outra ponta lá a mesma coisa deixo a vidya pego da vidya na base encosto para ver o paquimito vamos ver quanto que deu praticamente a mesma coisa 11.2.4 uma diferença de um décimo muito show bem alinhada a máquina viu mais um ponto positivo outro detalhe que eu vou tentar mostrar pessoal é esse aqui ó o ângulo de 90 graus entre a serra e a base então eu vou estar com o meu esquadro alinhado aqui espero que dê para vocês verem no vídeo está bem alinhado mais um ponto positivo perfeitamente no ângulo de 90 graus ou seja cortes precisos em 90 graus então tendo mostrado esses detalhes vou fazer uns testes agora de corte de vou estar ligando ela para poder mostrar ela em ação é uma máquina compacta ela é um modelo um pouco compacto mas é só de ver assim super robusta então nota 10 então pessoal um detalhe que é interessante deixar aqui como referência é quando for fazer qualquer tipo de corte fazer um ajuste certo da altura da lâmina pois fazendo esse ajuste correto você vai ter uma maior durabilidade da lâmina e evitar superaquecimento na lâmina também então vou estar mostrando para vocês aqui o correto então ajustar sempre deixa eu travar a máquina aqui ajustar sempre dessa maneira com o dente passando o mínimo possível aqui para baixo e aí o ângulo de corte dela fica do jeito correto fica do jeito correto e tem menos contato do disco com a madeira então esse seria o jeito correto então de acordo com o material a espessura do material você ajusta passando só um pouquinho do dente aqui embaixo aqui ó então agora vou estar efetuando o corte vou estar deixando o áudio original para vocês sentirem o barulho dela quantidade de ruído e aí e aí então como vocês puderam perceber cortou sem dificuldade nenhuma e essa madeira é um roxinho madeira super dura primeiro teste super aprovado então nesse segundo teste eu vou estar cortando um compensado duplo com aproximadamente 45 milímetros por 40 centímetros a lâmina está ajustada vou usar o guia de corte vamos lá então pessoal desculpa se tiver algum ruído na gravação de áudio porque eu estou gravando aqui fora da oficina e eu ainda estou sem microfone de lapela então me perdoa aí se sai algum som de caminhão alguma coisa assim tá bom vamos lá o teste então vamos lá Vamos lá. Perfeito o corte, muito limpo. A máquina cortou sem dificuldade nenhuma. Agora, nesse terceiro teste, eu vou estar fazendo um corte em 45 graus usando a guia de corte. Vamos lá, então. O corte em 45 graus de aproximadamente 45 centímetros, usando a guia paralela. Então, foi um teste simples, uma demonstração simples, mas eu acredito que deu para mostrar bastante coisa da máquina. Minhas considerações finais sobre essa serra circular. É uma máquina excelente, uma máquina que tem muita potência. Pelos testes que vocês viram, cortei roxinho, cortei um compensado de 45 milímetros e ela cortou com muita facilidade. Chega uma máquina compacta, porém é uma máquina robusta. Isso é inquestionável. Motor de 1500 watts. E segundo o que eu pesquisei, isso é real. Não é um pico. É o real da máquina. A máquina corta em 90 graus 65 milímetros e em 45 graus 45 milímetros aproximadamente. A máquina possui uma ótima precisão. É lógico que tem que fazer alguns ajustes na mesa quando for cortar, dar uma conferida, mas são detalhes. O disco que veio nela é um disco bom. Sabendo usar, dá para fazer bastante coisa. Então é uma máquina que deve ser muito considerada na hora de fazer uma escolha de uma serra circular. E outra coisa, né gente, é Bosch. Então, sem comentários. Lembrando que eu não estou sendo patrocinado pela Bosch, tá? Aí, Bosch, se quiser mandar alguma máquina aqui para fazer um review, esteja à vontade. Agradeceria muito. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo ajudou vocês em algum detalhe, em alguma coisa que vocês tinham dúvida, eu peço que vocês se inscrevam, por favor, no canal. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. E aí, consequentemente, eu vou estar trazendo mais vídeos. Peço que deixe um like e deixe um comentário, se for possível. Isso ajuda muito. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.